Ah, muito bem-vindo, hein? Muito, muito, muito bem-vindo. Bom, eu sou o Thiago Dias, o show de ofertas começou, eu estou aqui, ó, direto, direto do Upstairs. Nós vamos falar desta maravilha que são as oportunidades dos usados com garantia, procedência, com transferência grátis, transferência que é cortesia. Lembrando que o padrão da Ruge é todos os carros são devidamente periciados, todos já com laudo, transferência grátis e documentação 2018 na íntegra, paga. Vamos falar dessa maravilha? Aqui eu estou falando de um 208 Active Pack na motorização 1.5, aqui é um 2014, 2015, ano 2014, nascimento 14, como diria Juju Borges e modelo 2015. Essa versão Active Pack 1.5, ela é completíssima para R$ 35.800, tá bom? Lembrando que você ainda pode fazer um parceramento da sua entrada de até R$ 10.000, em seis vezes sem juros no seu cartão de crédito. Vamos para a próxima, esse aqui é o queridinho das garagens, a galera pede muito. Está aí, vocês pediram Fit, essa versão é a LX, é uma versão pedida, é a versão mecânica, sim, 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 é um 2009, resta maravilha. Já aqui a segunda grade, o segundo formatinho, já o canhão aqui com, não é um canhão de projeção, é um farol de parábola simples, perdão, parábola simples com pisco embutido, máscara negra, a grade central nova, o capô com elevação central também, já com os faróis de neblina, rodas de liga leve, conjunto mecânico, super econômico. Aqui a gente está falando em uma marca com uma solidez, mostra esse carro, não para, ele gira muito e para você R$ 28.800 com transferência grátis. Depois a gente segue aqui também para um ícone, a Fiat acertou a mão no ponto, aqui é um carro cheio de design, cheio de curvas, essa versão Atractive 1.4, esse é um 2012-13, ou seja, nascido em 12, modelinho já 2013. É uma maravilha, é uma máquina, é um 1.4, é um carro que anda bem, tem uma boa performance e é econômico, extremamente econômico, a Fiat já acertou a mão aqui. E o ponto também R$ 28.800, olha aí que maravilha. Você pode andar em um carro para família, mais tradicional, também mecânico, 2009 para R$ 28.800, ou se você preferir, todo o design, toda a esportividade da Fiat, no ponto Atractive 1.4 2013 para R$ 28.800. Depois a gente vai seguir também aqui um carro extrema, mas extremamente consolidado pela Volkswagen, é um Fox, aqui a gente está falando da versão Fox 1.6, já com os faróis com máscara negra, essa versão Trend, essa versão Trend é um 2014, também mesma coisa, R$ 13.14 esse Fox, olha aí, R$ 30.800, está no seu visual, muito, mas muito barato. E vamos seguir o show de ofertas, aí eu venho aqui, um rojão, isso aqui acelera uma barbaridade, a Ford tem como, eu acho que DNA, assinatura da linha Fox, uma construção sólida, um carro que eu falo que a grossura das portas remete inclusive aos blindados, é um carro com uma porta, a coluna mais grossa, uma porta mais densa, é uma porta que tem uma construção bem legal, as colunas também são bem interessantes, e a Ford teve esse cuidado para não transferir ruído para a parte interna, é muito legal falar desse carro, aqui a gente está falando de um Fox 2.0 automático, acelera muito, esse é um 2011, 2011 para R$ 27.800, completasso, completasso, completasso. Aí depois eu tenho uma oportunidade que é o Renegade Sport 1516 para R$ 64.800, está aí ó, essa é a versão de entrada, é uma versão já completa, com o rack, as longarinas no teto, aqui com rodas de liga leve, lindo, 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 já com os faróis de neblina, a frente e os sete elos e a grade cromada para R$ 64.800, é muito barato, gente. Depois nós vamos falar de uma oportunidade, eu estou falando, por que é uma oportunidade? É um carro barato, econômico, com um propulsor mais compacto, a gente está falando de um March 1.0 S, é um carro que embora tenha a motorização 1.0, ele vem com S, sim, o S que é essa condição para falar, o carro é leve e acelera bem, para um compacto, o March acelera bem, é um guerreiro, marca japonesa, aí você tem tradição Nissan, completo, 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 com tudo e mais um pouco, esse é um 2012, só R$ 18.800, lembrando que todos esses seminovos que eu estou apresentando, no show de ofertas, você pode pagar até R$ 10.000, R$ 10.000 em seis vezes sem juros, no seu cartão de crédito. Então, essa maravilha está aí para R$ 18.800. Então, esse foi o show de ofertas e eu deixei a última. Eu guardei aqui esse que é um sedã muito especial. Eu vou falar por último, porque esse carro, ele vem com uma proposta, eu acho que um design muito exclusivo, marcante, linhas marcantes, eu gosto muito, um DNA novo, um DNA que a Chevrolet traz, com uma frente puxando os cromados, na grade superior, na grade inferior, na parte dos faróis de neblina também, um conjunto, que você vem aqui para as linhas de um capô bem vincado, bem marcado, eu acho que ele traz curvas bem interessantes na parte central também, eu acho muito legal a composição do design e o DNA da nova linha Cruise. Vamos falar agora do conjunto ótico aqui, parábola dupla, assinatura aqui já com iluminação Daylight Running, essa máscara negra nos faróis e também na grade central, muito, muito, muito legal. Teve uma divisão, a grade inferior ficou grandona, ele vem saltado com esse spoiler, que confere uma esportividade bruta, monstra. Aqui está calçado no Spirelli, bem bacana falar, está com a pneuzada aí no cinturato, bem legal. Olha, a roda, um visual lindo, 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 rodas de grande proporção, eu gosto muito. Vou mostrar para vocês a parte interna, vamos lá, vamos tentar dar um 360. Ele está, perdão, eu falei do sedã, vocês me desculpem aqui, eu estou falando da versão Cruise Hatch, é um esportivo Hatch, é para a galera que gosta de um, eu diria que um sedã disfarçado de Hatch, eu vou te falar o porquê, nós vamos ver, ele não é um sedã, obviamente as linhas são mais curtas, aqui é a versão LT, lembrando, Cruise Turbo, está aqui a versão Turbo, motorização 1.4 Turbo com 150 cavalos de força, lindo, acelera uma barbaridade, freio a disco nas quatro rodas, controle de tração, controle de estabilidade, bem legal, rodas de aro 17, sistema de freios bem, bem legal. Agora eu vou para a parte interna, vou demonstrar aqui para vocês pelo seguinte, o design lá fora, podemos dizer que ele está replicado aqui, vamos lá, olha o acabamento, bancos em couro, acabamento em couro, todos os comandos aqui, os retrovisores, vidro, trava, tudo, está tudo aqui, um volante extremamente multifuncional de verdade, com uma ergonomia muito, muito legal, ele tem uma pegada interessantíssima, eu vou falar disso mais à frente, olha que legal, fechei a porta, não liguei nada ainda, olha o MyLink, já entrou em ação lá, depois, olha que legal. Olha que legal, gente, o visual. Navegação, está vendo? Você tem a possibilidade da navegação, sonsão legal, olha, falar do som, olha que bacana, os comandos aqui, atrás, na parte de trás, vou tentar mostrar para vocês aqui, está vendo? Os botões, olha, mais, menos, do lado, vou diminuir o som, está vendo? Agora, isso do lado direito. Do lado esquerdo, eu vou trocar a estação, está vendo? Aqui a minha mãozinha do lado esquerdo, troquei, 97, 98, metrô, Tic Mix aqui, olha lá, está vendo? Isso aqui do lado esquerdo, piloto automático, limitador de velocidade, uma pegada, uma empunhadura muito legal, o visual, acho que no Blue Meter, muito bacana, motorização 1.4 turbo, aqui a gente tem a tendência, que são, eu acho que, os downsizing de motor. painel com TFT central, olha, está vendo? Vou dar uma aproximadinha aqui, olha, espera aí, olha lá, gente, que legal, subi o vidro aqui, olha, subi os vidros, olha que legal. Então, aqui você tem a possibilidade no painel de fazer a navegação, de ter as informações de mídia aqui, essa versão traz os 150 cavalos, acelera gostoso, ele, olha, responde, mas muito bem, é um carro gostoso, gostoso de acelerar, gostoso de andar. Você tem uma entrega de potência em um espaço de tempo curto, isso é legal, isso traduz em economia, isso traduz, ó, nós estamos falando ali, só para não esquecer disso aqui, que é muito importante, 11.705 quilômetros, essa é uma oportunidade, tá? Vamos desligar para a gente falar melhor. Ali você tem uma entrega de potência com baixíssimas rotações, isso representa uma economia para quem quer andar devagarzinho, o downsize no motor do 1.4, o motor que vem já tradicionalmente no formato aspirado, com uns 80, 85 cavalos, aqui, 150 cavalos, né, então você está quase com o dobro da potência, da entrega de potência, porque você tem esse advento aí da turbina. Aqui, você traz a possibilidade ainda de fazer a troca, né, do modo normal, lá do parking, do drive, e ainda tem a possibilidade, se quiser, nas aletas aqui, ó, no mais e menos, você vai colocar lá para o lado e vai ter o carro à mão. O controle de estabilidade você também pode desligar, você pode desacionar, é bem legal. O som toca gostoso, o MyLink é um sisteminha bem legal, esse aqui já está com um sistema OnStar, está vendo aqui, ó, olha lá, OnStar, ó, que é um assistente da Chevrolet para a sua utilização, muito legal. O que mais que o carro tem de interessante, né, eu acho que além, eu lembra que eu falei que é um, é um sedã disfarçado de hatch, olha o porquê, deixa eu, peraí, deixa eu voltar aqui e baixar os vidros, fica melhor, que aí a gente consegue ter mais, mais luminosidade. Olha que legal isso, vamos lá, vamos baixar os talzeiros também, ó, agora, primeiro, nível de acabamento, olha isso, olha a qualidade dos bancos de couro. Cara, parece uma poltrona, por que que eu falei que ele é um sedã disfarçado de hatch? Lá fora o visual do hatch, porém, olha o espaço interno, eu coloquei lá atrás, total banco, e mesmo assim, olha que legal, melhorar aqui a luminosidade, ó, ó, que legal. Então, você tem um carro com espaço interno muito bacana, com muito conforto, olha o descansa-abraço e o tamanho do apoio. Ah, mas por quê? Porque aqui é para você receber bem dois passageiros, e falar assim, cara, você vai ter conforto, vai ter aí, de certa forma, luxo, design, você vai ter, olha a costura branca, você vai ter um carro que acelera uma barbaridade, muita tecnologia incorporada a esse novo motor, na linha dos downsizing, né, 1.4 turbo, 150 cavalos, totalmente multifuncional, volante, aí você vem para o console central com USB, mais uma tomadinha 12 volts, e uma entrada auxiliar também. Você pode fazer ainda, desligar os controles, né, você pode ter a sua mão aqui, ó, e... Olha lá, o controle de tração, tá vendo, ó? Controle de tração desligado. Controle de tração ativado, ó. Ah, eu quero acelerar, eu quero ter o carro mais à mão. Tá aqui, ó, fácil, ó, as informações do controle de tração ativado, desativado. Então você tem todas essas informações e todo esse gerenciamento na sua mão. O ar, aqui, ó, vocês estão vendo o mostrador? Digital, ó. Muito bacana isso, né? Você tem ele aqui num formato digital e o gerenciamento da informação aqui na mão. Além disso, o ar também vem na sua parte de mídia lá em cima, ó. Tá vendo que legal? 18 graus e tal. Muito legal isso. A forma que você quer está no modo alto, tá vendo? E a intensidade do fan do cooler também. Aqui você tem a integração com o celular, ó, você pode ligar, tá vendo, ó. Os iPhones, você pode colocar um, dois, três, até três telefones. E você tem a tela principal com, olha que bacana, a projeção, áudio, a sua galeria de imagens. O sistema OnStar, que é aquilo que eu falei que vai te ajudar na navegação. Tá vendo lá, ó, dia 4 do 8, meio-dia, 23, 19 graus. Essa é a tela de entrada. Então, assim, é hoje, eu sem medo de errar, falo que, pô, tô procurando um carro nessa configuração de uso. Um hatch ou um sedã, um carro esporte, um carro que vem com uma motorização legal, um design agressivo, bruto, turbo. 11 mil quilômetros. Lembrando, nós estamos falando aqui em um 2017. 2017, 2017, 11 mil quilômetros. Aí você vai falar assim, pô, o zero tá pra lá de 100, tá pra lá de 100. Quanto que nós vamos pagar nessa maravilha? Olha aí, se não é uma oportunidade. Ó, essa versão LT, sabe quanto? É sua, sua. 76,800. Não perde tempo não, corre pra cá, vem pra Jeep Daruji Sumaré. Pensou Jeep, pensou Daruji, pensou Perdides, Avenida Sumaré, 1529. Você quer saber qual o telefone do melhor negócio de ir pro seu final de semana? Tá aí, ó, 1138796730. E aí eu vou encerrar a transmissão. Me despeço aqui, ó, com essa imagem linda da pista, da galera fazendo seu jogging, dando aquela caminhada. Olha lá, tá aí, tá no visual. Vem pra cá, vem pras Perdizes, vem pra Jeep Daruji Sumaré. Eu sou o Thiago Dias, muito obrigado por sua audiência. Se não tá inscrito, se inscreve agora, porque daqui a pouco eu vou entrar lá com um convite pra você na linha zero quilômetro.